Fala galera, mais um vídeo. Nesse vídeo nós vamos estar acompanhando aqui o nosso Baixola, né, que foi no podcast aí do Palmeiras, falou sobre sua carreira, sobre os jogos, sobre a sua ida lá na Ásia, né, e a entrevista aqui ficou bem legal, galera, vamos estar aqui acompanhando, já se inscreve aqui no canal, já deixa o seu like, né, e vamos pro vídeo. Quem é o nosso convidado de hoje, Rudi Laduti? É, cara, eu não queria imitar ele, mas a gente tem aqui Duduzinho, e aí, pai? Obrigado, obrigado, Luizão. Estúdio novo, né, até uniforme novo, legal, é um prazer estar aqui falando com vocês, vamos bater um papo legal aí, se Deus quiser. Cara, o Dudu que a gente teve recentemente, né, com os atletas de 93, sendo homenageados no Allianz Parque, a gente tava falando disso, né, o que tem de representatividade pra uma geração, e o Dudu é isso também, né, o Dudu ele tem uma representatividade pra uma geração de torcedores do Palmeiras, que desde 2015 vem acompanhando a trajetória dele aqui, toda essa história, várias conquistas, e, bom, a gente já, vou começar esse papo já, até com um número recente, você bateu 100 assistências, cara, você é o líder de assistências no século XXI, ninguém tem mais assistência que você. Cara, ainda às vezes até eu fico vendo, né, alguns comentários no Instagram, acho que em algum site, fala, pô, Dudu é fominha, Dudu é fominha, se eu não fosse fominha eu tinha 300 assistências, então. Porque, pô, eu sou atacante, se você for olhar um desatacante aí do Brasil, o que mais dá assistência? Não tem como eu ser fominha, não tem como o pessoal falar que eu sou fominha, às vezes eu deixo de fazer gol pra dar passo pros meus companheiros, na dúvida eu dou passo pros meus companheiros, na certeza que o meu companheiro possa fazer gol, às vezes até brinco, que às vezes eu tenho que ser mais fominha pra eu poder fazer mais gols, né, porque às vezes eu tava até vendo um comentário de um jornalista na TV, né, o cara falou, pô, às vezes Dudu joga bem, todos jogam, 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 mas, pô, no celular só chega o sinalzinho de quem faz gol, né, aí o pessoal vai e fala, pô, o cara fez gol, jogou bem. Mas acho que o torcedor reconhece isso, o torcedor, o pessoal aqui dentro do Palmeiras sabe que eu contribuo muito com o time, sabe que esse ano ainda não venho fazendo muito gol, né, então eu preciso melhorar essa margem minha de gols aí, né, mas venho ajudando bastante a equipe, venho me dedicando ao Palmeiras, né, ao time, acho que isso é o mais importante e sempre teve isso dentro de mim. O importante primeiro é o time, né, depois o individual, isso eu carrego pra minha vida aqui no Palmeiras e eu venho fazendo isso muito bem aqui no clube. E só um detalhe, Elisão, essa sem assistência que a gente fala, o Dudu é um cara que já bateu várias vezes no canteio, mas a maioria não são assistências de bola parada, porque às vezes você pega a galera que, o que vale é igual, não é? Um gol é um gol, assistência, assistência, mas a assistência do Dudu, ela é muito com a bola rolando, o que pra mim mostra o quanto mais ele é participativo e é de grupo, né, porque a bola parada, meu irmão, você tem que jogar pra área, tudo bem, você pode jogar pra dentro do gol e tal, mas normalmente um escanteio olímpico é raro, né? Às vezes tem a bola parada que você só pode jogar, é, porque em 2016, acho que eu dei 17 ou 16 assistências, em 2016, pô, eu só levantava a bola lá pra área, vinha o Vitão, o Vitor Hugo e o Mina e atropelavam os caras. Então essa época que você batia o escanteio, mas na época atual o Dudu quase não bate o escanteio. Nessa época, posso fazer um lembrete? Ele batia até a lateral, ó lá, até o lateral longo pra área. Aqui também, às vezes, eu ainda bato alguns laterais aqui, quando o time tá precisando jogar a bola pra área, a gente faz bastante academia ali, né? Foi forte. Isso aí começou com o Cuquinha, foi aqui, que é de pedrinha pra jogar pra área. Mas o Dudu, esse negócio de lateral pra área, é que você é um cara, é que você é mais baixo, não, mas você é um cara forte. Você pega o Rocha, o Rocha não é um cara forte de braço e ele é mais técnico do que força, concorda? Cara, eu acho que é mais o movimento do corpo, né? Que faz o cara, a pessoa arremessar a bola mais longe, né? E às vezes ele bate, até o Gustavo Gomes às vezes pede pra mim bater, às vezes que a gente tá precisando do resultado, né? Ele fala, pô, joga ela na área. Porque a gente sabe que a gente tem uma bola aérea muito forte, né? Tanto como essa jogada de lateral com o Rocha, tanto de escanteio. A gente tem bons cabeceadores aqui pra poder fazer gol no nosso time. 2015, Dudu, eu lembro como se fosse hoje, mano. Eu, enfim, eu tô com 39 anos em 2015, faz a conta, Luiz, eu tô deixando 33, sei lá. Enfim, eu nunca esqueci esse dia. Quero dizer o seguinte, eu já era mais velho, mas eu lembro como se fosse hoje. Foi um domingo de manhã, eu tava com a minha ex-namorada em casa, a gente foi descer no condomínio na piscina lá com os amigos, os caras tudo corentino-são-paulino. O Palmeiras não vinha em momento bom, era, mano, pô, e quando o Palmeiras tá mal, a gente fica mais palmeirense do que o normal, tá ligado? Enfim, beleza. E eu lembro até hoje, pá, o Dudu vai pro São Paulo, vai pro Corinthians, assim. Então, pra mim, era uma notícia ok. O Palmeiras, acostumado, infelizmente, a tomar chapéu de rival e tal. Quando eu vejo, acho que foi no Twitter, não lembro, o Palmeiras vai contratar, atravessou os dois, vai contratar o Dudu. Você já tava jogando demais. Ali foi uma virada de... Você não foi só uma contratação de um jogador, foi uma virada de chave de filosofia do Palmeiras. Foi depois disso que... Não é que foi só isso, mas depois... O posicionamento de mercado. É, e foi a mostragem do universo, falando assim, Rudão, tu sofreu bem agora, tu vai ficar feliz. Eu não sei porquê, eu fui pra piscina... Mano, parecia que o Palmeiras tinha ganhado o segundo título mundial, mano. Sério, mano. Comecei a aloprar os caras, comecei a tomar cerveja, nem podia, tomei multa. Mano, eu fiquei muito feliz. Só que eu tô te passando uma visão de torcedor, mano. Tu não tem essa noção, porque tu não viveu a época antes. Mas hoje, depois de tanto tempo, tu percebe essa virada do Palmeiras um pouco antes de você chegar? Ou muito antes de você chegar? Um tempo que a gente ficou sofrendo. Até quando tu chega, tu virou uma bandeira do Palmeiras depois disso, cara. Tu tem essa noção? Cara, eu percebo assim, porque eu já... Antes eu já tinha amigos palmeirenses, né, cara? E, pô, os caras sofriam muito mesmo, velho. Porque, pô, via os outros times, brigava por rebaixamento. E via os outros times como a gente é agora, né? As outras torcidas felizes. E os caras tiravam sarro dos torcedores. E o Palmeiras não tinha o que falar, né, cara? Porque, pô, não vivia um grande momento o clube. De todas as partes, né? Eu acho que dentro de campo, fora de campo, eu acho que... Cara, eu acho que quando dá certo, a gente fala com mais orgulho, né, cara? Poderia ter vindo pra cá e ter dado errado. Como no começo do ano de 2015, não tava muito legal, não foi muito legal pra mim, né? Que eu errei o pênalti contra o Santos, teve expulsão. Então, as pessoas estavam falando, pô, esse é o... Esse é os jogadores que os times estavam tudo brigando, entendeu? Esse é o chapéu. Brigado pelo chapéu, que não sei o que. Mas depois eu pude reverter isso, pude jogar bem, né? Pude ajudar o Palmeiras a conquistar títulos, né? Eu acho que isso é o mais importante na carreira do jogador. Vim pra um clube e não só vim por vim, né? E vim deixar seu nome escrito no clube. Escrever uma história bonita dentro do clube. Eu acho que isso eu venho fazendo desde 2015 pra cá, né? Claro que com alguns erros de comportamento, de postura dentro de campo. Mas hoje, graças a Deus, isso mudou completamente. Você não vê meu nome em nada de polêmica dentro de campo. Eu corro de polêmica. Hoje até os árbitros chegam em mim depois dos jogos e me dá parabéns, né? Pela minha postura, pelo meu jeito de ser dentro de campo, que está sendo dentro de campo. Como você evoluiu, né? Isso, como evoluiu, como as pessoas me veem como exemplo agora dentro do campo. A própria Edna agora nesse último jogo, depois do jogo, chegou em mim e falou Pô, parabéns, teve confusão, você não estava nem no meio. E eu tinha sofrido a falta, né? Que o menino do Curitiba fez a falta em um dos últimos lances lá em mim. Então, cara, eu fico feliz, fico orgulhoso por isso, né? Porque a gente ali dentro de campo, a gente é o espelho pra muitas pessoas, né? Pra própria criança, pro Telc, que entrou comigo lá dentro de campo. Pra outras crianças que vão no jogo, que vêm os jogos. Então, eu fico feliz em ser essa postura positiva pra eles agora dentro de campo. É, não é pagando pau pra Dudu, nada. Eu sou palmeirense, é o que ele falou, mano. Eu torço por ele. Eu conheço esse moleque aqui. Eu torço pra ele, se um dia ele sair, não, não pra rival, pelo amor de Deus. Mas se sair pra qualquer lugar, eu tô torcendo sempre pelo Dudu. Mas eu digo assim, ele é um cara que, identificado com o Palmeiras, a gente torce muito. E cada vez que o moleque faz a jogada que nem contra a Água Santa, eu tava dentro do campo. Eu tava num bagulho de um patrocínio. Eu não via jogada. Eu via a torcida e eu falei, cara, o que esse moleque fez pra ser tão bonito assim? Quando eu vi na televisão, mano, me deu uma alegria de saber que você tinha feito aquilo. Aquilo é uma jogada de freestyle, mano, numa final. Não é um bagulho normal, tá ligado? Isso aí talvez vai virar uma placa um dia, um busto. Então, assim, a gente torce. Eu sei que o Luizão, a gente torce muito por você, mano. De verdade, cara. Sempre na base do Cruzeiro eu jogava como meia, né? Porque naquela época eu jogava muito de lousango, né? Que era tipo um camisa 10. Então, cara, eu sempre falo. É o que eu falo pro treinador, né? Pro Abel. Cara, do meio pra frente você pode pôr eu ali em qualquer posição que eu vou desenrolar. Entendeu? Cara, já teve momento que... Quando o André assumiu um final de ano, acho que foi 19, não sei. E quando o André assumiu, ele pôs eu de número 9, né? De falso 9. Pô, eu fiz gol de cabeça. Fiz gol lá em Campinas 2 contra o Goiás. Então, cara... Cara, você tem que sempre... Como sempre falo, cara. Agradecer a Deus por me dar essas oportunidades. Por me dar saúde. Cara, pra mim, como eu falo. Quando eu boto a camisa do Palmeiras, não sei, cara. Acho que transforma. Acho que alguma coisa que baixa em mim, sei lá. E, cara, quando eu entro naquele estádio ali, enxergo outra coisa. Enxergo fazer o meu melhor, fazer um bom jogo, fazer o torcedor voltar feliz pra casa. Eu acho que isso, eles olham pra mim e veem isso, né? Uma pessoa que eles podem contar, que eles podem falar que quando as coisas estiverem ruim, eles podem confiar em mim que eu vou estar sempre procurando dar um jeito de fazer acontecer. Entendeu? Então, acho que isso... Eu fico muito feliz por isso. Agradeço sempre a oportunidade de estar vestindo essa camisa, porque é pra poucos, né? De estar vivendo um grande momento como esse aqui no Palmeiras. É pra bem menos ainda, né, cara? Porque é um clube tão grande como esse. Um clube que passou tantos jogadores. E a gente está vivendo esse momento de glória aqui. Esse momento de conquista. Espero prolongar cada vez mais esses momentos aqui. Ô, Luizão, ele falou da base do Cruzeiro e tem um vídeo que vê os outros viralizam na internet. Ah, Papai Joel. To the left, to the right. O que aí? Dudu, espera. Dudu, espera. 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 Começando o jogo agora, estava sem método dele, quer que eu espero o quê? Doido pra jogar. Contextualiza isso. Não foi a sua estreia ali, não, né? Não, não foi. Já tinha assistido. Já tinha estreado, né? Mas naquela época eu estava subindo pro profissional, né? Do Cruzeiro. Do Cruzeiro. Querendo mostrar serviço. E o Papai Joel já tinha chegado lá no Cruzeiro e já tinha me adotado como filho, né? Porque ele sempre chega nos clubes e ele adota um jogador como filho, né? Aí ele chegou, aí já tinha uns cinco minutos que ele tinha colocado eu pra aquecer do lado dele lá. Aí quando eu cheguei pra entrar ele pediu pra me esperar. Ah, eu falei, ó, uma que eu não escutei e outra que eu não ia esperar mesmo. Toda a coletiva do Abel, ele gosta de falar, quem faz são os meus jogadores. Ele fala isso a todo momento. E, cara, pelo menos como torcedor eu sinto que isso não é da boca pra fora. E ele realmente, ele blinda vocês, não é um blindo de mimar, não é isso, mas é blindar pra deixar vocês, pra extrair o que é de melhor e pra vocês potencializarem, você sente isso? Eu acho que sim, né? Eu acho que isso é todo treinador, cara. O treinador tem uma participação, igual ele fala, né? 30, 70, cara, acho que 30%, porque quem faz é os jogadores. Não adianta o treinador ter uma ideia, passar uma ideia pra você e você não ter jogadores inteligentes e capacitados pra fazer aquilo que o treinador quer. Então, acho que isso a gente tem jogadores inteligentes aqui, tem jogadores importantes aqui dentro do Palmeiras que fazem aquilo que o treinador pede, que compram a ideia do treinador, né? Isso a gente vem demonstrando durante os anos aqui, por isso que o Palmeiras vem ganhando bastante títulos, né? Porque tanto o treinador como os jogadores se respeitam e aqui o clube te dá um respaldo muito grande, né, cara? Acho que todas as partes do clube aqui trabalham em prol de um objetivo só, de ver o Palmeiras conquistar, de ver o Palmeiras ganhar título. Acho que isso é muito importante dentro de um clube. E isso o Palmeiras vem fazendo bem. Não vem jogando agora, né? Acho que eu sempre penso, pô, azar é nosso, né? De não estar vendo o menino jogar aqui tão perto, depois vai pro Real Madrid e a gente fica, pô, poderia ter jogado mais aqui com nós. Mas, cara, a gente sabe que é o destino de todos esses meninos que estão chegando agora e subindo pro profissional. É ser vendido pra Europa, tanto pra carreira deles, como pra fazer dinheiro pro clube também, né? Acho que o Palmeiras tem uma safra muito boa aí, que vai render bastante fruto aí pro clube. Jogos, 431. Nossa. Vitórias, 254. Gols. Seriam 88, né? Mas vai ficar no 87, que anulou o gol domingo. Assistências, 100. Artilheiro do clube no século. O atleta mais vitorioso e o atleta com mais jogos neste século. Integra o top 20 de atletas com mais jogos e gols na história do Palmeiras e o top 5 dos atacantes com mais jogos e vitórias. Top 5. Top 5. De atacante. Exato. No...